A Máquina Giradora de Sucesso Fiquei cá só lamentando Enquanto da vaca do C-B-son Fiquei cá só lamentando Fiquei cá só lamentando Enquanto da vaca do C-B-son Não é amor, não é amor, não é logicamente Alô, Patrícia, minha vida Alô, meu parceiro, alô, peraí Que bom Bancadão de adesão Alô, meu parceiro, me deu a curar Só fiquei em casa, alô, meu parceiro Enquanto tu dá com tua amiga Sentando, sentando, sentando E eu só lamento, sentando, sentando E eu só lamento, sentando, sentando E eu só lamento, sentando, sentando Bancadão, G.T. só Alô, meu parceiro, me deu a curar Já fiquei em casa, alô, meu parceiro, me deu a curar Já fiquei em casa, alô, meu parceiro, me deu a curar Enquanto tu dá com tua amiga Sentando, enquanto tu dá com tua amiga Ela me deu a curar Já fiquei em casa, alô, meu parceiro, me deu a curar Já fiquei em casa, alô, meu parceiro, me deu a curar Enquanto tu dá com tua amiga Sentando, enquanto tu dá com tua amiga Sentando, sentando Partidão seja eu vi Alô meu parceiro, meu papai Que como? Ele me deu 4 as da piquei em casa Eu lembro que ele me deu 4 a piquei em casa Colô aguentando, enquanto dá zua amiga Enquanto dá dá cua tumnimento Ele me deu 4 as da piquei em casa A se pretendo ele me deu 4 a piquei em casa O lote eu lembro que ele me deu 4 o accepto Sentar, sentar Lila passa, duas dores Sentar, sentar E eu só me intero Sentar, sentar E eu só me intero Seja tão, seja tão Tchau, tchau, tchau